E em São Paulo, o número de albergues mais que dobrou no ano passado. Débora é dona de um dos primeiros hostels da capital paulista. Ela abriu o albergue há cinco anos em um bairro da Zona Oeste. O local tem sete quartos com 37 camas no total. A gente abriu mesmo com uma oportunidade de mercado. Tinham três na cidade quando a gente abriu, nós fomos o quarto. E a partir daí esse número foi aumentando. No albergue de Débora está hospedado o baiano Gabriel. Esta é a quinta vez que ele vem para São Paulo. E para ele, o lazer é o principal atrativo da cidade. Fui ao Parque Ibirapuera, visitei o Museu Afro e quero voltar na Pinacoteca, voltar no MASP. De férias no Brasil, o engenheiro sueco Matias diz que a convivência com outros turistas é o grande motivo para ficar hospedado em um hostel. Mais de 65% dos turistas que se hospedam nos albergues paulistanos são estrangeiros, de acordo com a São Paulo Turismo. Em 2011, havia 22 hostels na capital paulista. E no ano passado, o número desse tipo de estabelecimento subiu para 52. Mostra uma nova procura pela cidade, pelo turismo de lazer, que são os jovens que vêm buscar outras opções do que fazer na cidade.